Então, eu sou um otimista. Eu sempre fui otimista e tenho razões para ser otimista. Eu não sou otimista apenas para ser simpático. Eu acho que nós temos um horizonte fantástico. O Brasil só tem um problema, meu caro, educação. O resto tudo, o Brasil tem horizontes pela sua frente. A única questão que é absolutamente fundamental é melhorar o nível educacional, sobretudo na base. E aí o resto vai acontecer. O resto vai se encaminhando sozinho. O resto vai se encaminhando. Porque com um país educado, todos os problemas têm solução. Todos os problemas. Não há país rico e país pobre. Há país educado, portanto rico e com melhor distribuição de renda. E há países ignorantes, deseducados, que são pobres e que a renda se distribui mal. Então, todo o esforço que é feito para mudar consequências, deveria ser concentrado, na minha opinião, para mudar a origem dos problemas. E eu vou lhe dizer o seguinte, eu tenho assistido de vez em quando os problemas. Eu estou fora da política já há muito tempo, mas atualmente acompanho e vejo os programas políticos. Fala-se tão pouco sobre educação. Eu estou aqui numa universidade, criada agora, numa instituição de ensino superior, que hoje merece, assumiu a responsabilidade de ser uma universidade, com tudo aquilo que quer dizer universidade. Portanto, o tema central é esse e eu vejo os políticos discutirem se vai ser essa ponte, aquela ponte. Claro que pontes também são importantes, que trens rápidos são importantes, que aviões a jato são importantes. Mas a única coisa que é definitiva na sociedade é o esforço que você faz, o investimento que você faz, para educar as pessoas, para melhorar o seu nível intelectual. E o seu nível de ambição, de trabalho e, sobretudo, a sua produtividade como seres humanos, em vez de ficar carregando pedra na mão, construindo saídas. Então, eu acho que nós já estamos chegando no nosso limite, né? Estouramos o tema, mas a conversa estava tão boa que tem que deixar o senhor falar, uma pessoa entendida de todos os assuntos, né? Uma das cabeças, eu acredito, né? Hoje, nessa questão econômica aqui no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, o Vale dos Sinos, e sobre esse tema falamos na aula inaugural, o crescimento dessa região tem um aspecto muito importante, teve altos e baixos. O câmbio foi sempre um carrasco do Vale dos Sinos. Mas uma coisa aconteceu aqui que é fundamental, por exemplo, essa universidade. Quer dizer, melhorou muito, ampliou-se muito a capacidade de aprimoramento do povo da região, de instrução e de sofisticação, inclusive, em áreas tecnológicas, eletrônicas, etc. Quer dizer, o mais importante da revolução do calçado, que eu ajudei talvez a fazer alguma coisa lá nos anos de 60 e início de 70, foi a melhoria substancial nas condições do sistema educacional do Vale dos Sinos, de que a Fevale é o melhor exemplo, provavelmente. E eu diria o seguinte, na base disso, apenas uma, meditar, fazer uma, tirar uma consequência. Universidade no Brasil, com raríssimas exceções, são organizações que transmitem conhecimento. O que eu gostaria de ver dessa universidade é que ela seja, sim, uma unidade de transmissão de conhecimento. Mas eu quero ver a Universidade de Fevale produtora de conhecimento, geradora de sabedoria. O papel da universidade não é apenas transmitir conhecimento com a maioria das escolas superiores do Brasil. O verdadeiro desafio de uma instituição universitária é se transformar em uma criadora de conhecimento, de informação, de sabedoria. Inovar. O objetivo de inovação deve ser o objetivo permanente, nos setores onde houver mais sinergias. Mas, certamente, eu creio que a Fevale vai entrar nessa rota. Essa é a rota que muda a sociedade. Não é apenas a transmissão da informação, é a geração da informação, é a geração da sabedoria, que é o grande objetivo dos institutos universitários pelo mundo inteiro. Estamos buscando isso, né? O nosso slogan já diz, conhecimento para inovar o mundo. Isso aí. Eu agradeço a presença do senhor, foi uma conversa, uma entrevista muito boa, legal trazer essas informações para a gente aqui do Vale, né? Saber como estão a questão toda do agronegócio, momento calçadista. Agradeço mais uma vez pela sua presença aqui no nosso especial da TV Fevale. Foi um grande prazer, muito obrigado pela sua atenção e a oportunidade de conversar com os ouvintes e telespectadores do seu canal. Ok, muito obrigado. E esse foi o especial Fevale, que conversou com o economista Marcos Vinícius Pratino de Moraes. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. E esse foi o nosso programa. E esse foi o nosso programa.